Correio Deselegante na Band News FM Gomes Megali, tu é cachorro, show Megali Oxi Ai meu Deus Esse povo que xinga ministro e quer golpe, que a Carla apoia Ai meu Deus E se a pessoa ficar indignada e responder, está errada Mais de 10 anos assistindo esse jornal, bate um remorso de ter perdido tanto tempo com vocês Cara, não entendi nada Por favor, replay Esse povo que xinga ministro e quer golpe, que a Carla apoia E se a pessoa ficar indignada e responder, está errada Mais de 10 anos assistindo esse jornal, bate um remorso de ter perdido tanto tempo com vocês Eu acho que é a outra Carla, hein Talvez você esteja enganado Também termina com ato Mas não é abigato, tá? Tem duas Carla aí Você pode estar falando de duas Carla Mas não é essa Almir Carvalho Cara, olha o naipe, Carla Sério Meu Deus Bom saber Bom saber Que a senhora Megali está só Eba Essa pegou Essa pegou mais nada, hein Mas eu não tenho a menor chance Eu não tenho a menor possibilidade Geraldo de Canoas Comentários de vocês Repugnante Não tem outras palavras Tem, tem várias Tchau 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 Tchau